O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e com o que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom, meus irmãos e irmãs, hoje rezamos em ação de graças pelo mês de outubro, que por hora termina, mês missionário, no qual celebramos a Padroeira do Brasil, também a Padroeira da nossa Arquidiocese de Cascavel, Nossa Senhora Aparecida. Fomos convidados a rezar pelos missionários espalhados por todos os continentes do globo terrestre E olha que precisam de orações para continuarem na perseverança, anunciando a boa nova, o reino de Deus Estamos dentro da trigésima semana do tempo comum Logo já vamos iniciar a preparação para o Natal através do tempo do Advento Como passa rápido, né? Encerraremos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei A palavra vem ao nosso encontro nesta liturgia A primeira leitura fala de sofrimento Toda criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus Gemendo como dor de parto Toda criação Rezando e refletindo sobre os povos em guerra A Ucrânia, a Rússia, agora Israel, Hamas Eu percebo que nós, do Brasil, estamos no intermediário entre o céu e a terra Eles, sim, estão na pele sentindo dor Estão chorando por causa do ódio, do rancor, da mágoa de homens e mulheres Na busca pelo poder Então, o ódio que gera ódio Mas, no domingo, Jesus disse Resumindo os mandamentos Amem a Deus de toda força Com todo o seu entendimento Com toda a alma Então, o amor que gera amor Enquanto que o ódio gera ódio Então, somos convidados a amar A amar sempre Para que o reino de Deus aconteça Como a semente que cresce E torna-se uma grande árvore No evangelho que nós ouvimos agora O reino de Deus é imperceptível O reino de Deus é discreto Mas, quando amamos a Ele E toda a nossa força E com todo o nosso entendimento E amando o próximo Como a nós mesmos O reino de Deus vai acontecendo E nós já vamos experimentando Experimentando, mesmo aqui na terra As faíscas da alegria Do reino eterno Que um dia vamos tomar posse Então, que possamos amar E amar sempre Para perseverar E darmos frutos E frutos que permaneçam E vamos espalhando O amor Como o fermento Que leveda a massa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado